Boa noite pessoal, mais uma vez aqui começando mais um Security Cast, o webcast sobre segurança da informação, pen test, computação forense e o tema de hoje que foi votado pelos internautas é sobre pen test em ambientes específicos. Mas antes de começar exatamente o Security Cast, vou aqui apresentar, chamar aqui os meus amigos que estão vindo comigo aqui o Security Cast para se apresentarem também e aí vamos começar aqui pela ordem aqui com o Azevedo. Boa noite pessoal, o nome é Alberto J. Azevedo, estou especialista em segurança, venho aqui para a gente somar, para conversar um pouco a respeito de pen test em ambientes, em alguns ambientes específicos. Beleza, Martinelli. Boa noite pessoal, meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, eu trabalho com direito digital e como sempre aqui no Security Cast é relacionado a tópicos jurídicos mesmo, desligados a tecnologia, principalmente a segurança da informação e hoje nós vamos falar de pen test em ambientes específicos. Alcião? 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 Alcião. Enquanto o senhor não volto aqui ao ar. Bom, meu nome é Gilberto Sudré, sou professor adversitário, sou especialista na área de segurança da informação e sou perito na área de computação forense e a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre pen test em ambientes específicos. Lembrando que o pessoal que está assistindo a gente, que as perguntas já estão abertas, quem quiser pode ver perguntas, sugestões e aí quem gostou do vídeo também dá uma curtida lá embaixo, lá no nosso canal, no YouTube. Bom, para introduzir um pouco do assunto de hoje, atualmente a computação não abrange apenas computadores de mesa ou notebooks. Uma série de outros dispositivos, como smartphones, tablets, sensores, eletrométricos, também possuem computação embarcada, ou seja, possuem processador, memória e software, e também por causa disso, precisam ser testados, né, quanto a sua segurança. Uma das áreas mais afetadas nessas falhas de segurança é a internet das coisas, onde a gente encontra aí carros, câmeras, webcams e outros dispositivos para isso. Então, essa é a ideia de a gente conversar um pouco de como é que a gente pode testar a segurança também desses computadores de uso específico, vamos chamar assim. Aí eu vou abrir os meus colegas aí para que eles possam também agora se manifestar sobre a gente começar a bater um papo sobre esse assunto. É, porque uma, vale a pena a gente citar que assim, que hoje em dia, quando a gente fala em termos de internet das coisas, abrange uma série tão grande de equipamentos que precisam também ser checados e verificados para ameaças de segurança da informação e que eles muitas vezes são ignorados. as pessoas não param para pensar, tem que fazer teste de penetração e ver se está seguro o meu roteador, por exemplo, o Fire, ou mesmo as pessoas tentam invadir os servidores que ficam para trás do Fire, mas o próprio Fire também tem que passar por Pentash. Celulares, hoje em dia, são extremamente utilizados para acessar, você consegue acessar um monte de informações importantes de empresas através do acesso do celular, até, na verdade, o celular, às vezes, ele acaba se tornando uma uma mão de duas, uma via de duas mãos, né, porque embora ele traga toda uma funcionalidade, um acesso fácil para que você esteja 24 horas por dia com a informação na sua mão, devido à própria arquitetura do sistema operacional, desses dispositivos, a segurança tende a ser mais fraca do que um sistema operacional de computação. E muito mais simples de ser, a boa parte das vezes é muito mais simples de ser atacada e o mais perigoso, é mais difícil de ser detectada, porque para você detectar ameaças dentro de uma plataforma móvel, você tem que usar e utilizar as ferramentas, instalar uma série de ferramentas que a grande maioria dos usuários simplesmente nem tem. Então, até vai ser bom a gente, talvez, até trocar uma ideia hoje e passar para algumas coisas que o pessoal pode fazer para se certificar da segurança nesses ambientes e, principalmente, também, como é que eles podem ser usados para conduzir ataques mais elaborados. Pessoal, rapidinho, eu falo em pentesting aqui em ambientes específicos, eu estou falando, assim, obviamente, do ambiente e do aparelho em si, é isso, né. O que eu falo ambiente não quer dizer que eu vou só numa empresa, só em determinado departamento, eu vou fazer um pentesting em um dispositivo que seria um ambiente, por exemplo, automotivo, carro conectado à internet das coisas. Isso também incluiria, por exemplo, um marca-passo, é que a gente sabe, né, que hackers já conseguiram hackear um marca-passo, por exemplo, fazer ele parar de emitir sinal elétrico, né. Então, isso também seria um pentesting em ambientes específicos, né. Na verdade, qual a qualidade do pentesting em ambiente específico? É mapear dentro daquele dispositivo as vulnerabilidades que ele apresenta e sugerir correções a isso, né. Exatamente. Na verdade, o pentesting em ambiente específico, além de, obviamente, todas aquelas ferramentas utilizadas para o pentesting no ambiente normal, um computador, né, um tablet, até um smartphone, aquelas ferramentas de ataque, aquelas tentativas de invasão, intrusão, você tem também, nesse dispositivo, sensores, né, ou mesmo webcams, você tem até a intrusão física no dispositivo. Você ter acesso ao dispositivo, entender como é que ele funciona e tentar fazer uma engenharia até reversa para poder saber se tem alguma situação, alguma falha que eu poderia explorar nessa situação. Então, nesse caso, realmente algumas técnicas se diferem de técnicas convencionais do pentesting em geral, já que também esses dispositivos, eles também oferecem riscos ou ameaças diferentes dos dispositivos que a gente tem em relação a isso. Por exemplo, uma coisa simples, uma fechadura de hotel. Aquela fechadura que você passa o cartão, por exemplo, tem o cartão do hotel lá. Aquilo é um dispositivo com uma eletrônica embarcada e você também tem como fazer um penteste daquela situação para saber se realmente a fechadura é segura ou se você, com algum tipo de mecanismo de intrusão ou algum tipo de interface, você conseguiria burlar aquela segurança e abrir a porta, né, como já aconteceu, eu, inclusive, tenho vários relatos aí dessas fechaduras, um pequeno circuito baseado em Arduino, você conectando na fechadura para uma interface que ela tem por baixo, você conseguiria gerar uma quantidade de coelhos rapidamente e abrir a porta sem ter a chave, porque isso é uma falha de segurança e que, obviamente, eu teria que testar isso para poder fazer a proteção contra isso. Professor Gilberto, Alberto também, né, é legal, de repente, esclarecer quando a gente fala de pentesting, está todo mundo, de repente, prestando atenção muito na questão digital, mas eu tenho um teste de penetração de ambiente físico. Volta aqui, tivemos um pequeno problema no Hangout, o Hangout caiu, a gente retomou aqui o nosso contato. Estavam falando aqui sobre a parte de pentesting ambiente específico, explicando um pouco o que era esse ambiente específico, falando sobre a questão do IoT, algumas vulnerabilidades, algumas ameaças, e estavam falando sobre lockpicking, que é aquela técnica de abrir o cadeado, né, inclusive, que seria uma forma também de testar a segurança do dispositivo ou do ambiente. Aí o Alberto estava falando sobre exatamente essa questão das características, do que diferencia, o que é igual do ambiente do pentesting de ambiente específico ou do ambiente geral ou tradicional. E aí, Alberto? Então, como eu estava falando, na hora que eu descobri o que caiu, né, embora existam diferenças, por exemplo, obviamente é diferente você fazer um pentesting num dispositivo de internet das coisas, numa câmera, num roteador, num relógio, num celular, seja o que for, num computador. Mas, essencialmente, as técnicas são muito parecidas, entendeu? Então, assim, por exemplo, se você pegar e vai querer, vamos dizer que a gente vai querer fazer um pentesting, teste para descobrir se as câmeras da empresa estão, as câmeras IP estão inseguras. Essencialmente, você vai começar fazendo o quê? Você vai começar rodando um scanner, pega um Nmap da vida, e vai rodar um scanner diretamente nos IPs das câmeras. Porque, embora não seja um computador, ela é um agente de rede, ela tem um endereço IP, ela responde e ela consegue se comunicar no protocolo do CPIP como se fosse um computador. Então, você vai procurar, descobrir e vai tentar atacar os mesmos protocolos que você tentaria ir acessando num computador, só que de uma maneira diferente, você tem que ter a ciência de que é um dispositivo diferente. Então, por exemplo, depois você vai lá e vai rodar um Nmap para descobrir quais são as portas que estão abertas. Aí o Nmap já vai te dizer as portas que estão abertas e qual é a versão, muitas vezes, e qual é o serviço que está rodando aquelas portas. Então, depois dessas informações, você pode tentar ir e começar a procurar por falhas no protocolo desses dispositivos, ou até mesmo falhas na maneira de interpretar o protocolo. Porque esses dispositivos, até por eles serem uma questão de custo e de fabricação, e eles serem baratos, eles tendem a ter pouca memória, eles tendem a ter pouca área de armazenamento. Então, eles se tornam alvos muito fáceis para ataques de buffer overflow, por exemplo. Porque você consegue... ele não tem o peso, ele não tem a capacidade de um sistema operacional por baixo dele. O sistema dele é muito simples, ele foi feito para fazer duas ou três tarefas e pronto. Então, assim, o tipo do ataque que você vai conduzir e o tipo do pen test é muito parecido com os pen testes que você faria em um ambiente normal. Só que aí você vai fazer ele sabendo que você está fazendo em um ambiente que é mais... De um certo ponto de vista, ele é mais inseguro, ele é mais suscetível a ataques pela própria natureza desses equipamentos. E essa é uma outra vantagem também que é bem interessante e muito preocupante quando você fala em temas de pen testes em ambientes desses específicos, que não computadores. Porque daí quando você descobre um ataque, normalmente você pode pegar... Depois que você descobre que um determinado dispositivo está vulnerável, você pode replicar esse ataque em milhares de dispositivos. Não um só daquele lugar, mas de qualquer lugar, porque eles... A partir do momento que eles estiverem com os mesmos... com a mesma ROM, eles vão estar suscetíveis ao mesmo ataque. E outra coisa que vale a pena... A gente já falou sobre isso quando estávamos falando sobre segurança de roteadores no Secure de Castes. Que boa parte dos fabricantes compartilha pedaços da ROM no meio e que se você descobre uma falha em um determinado dispositivo, outros dispositivos semelhantes de equipamentos de fabricantes diferentes vão estar suscetíveis ao mesmo tipo de ataque. Mas a busca pelo ataque, ela começa do feijão com a ROM. Aí você começa buscando, tentando descobrir as falhas de protocolo, depois você vai subindo, vai descobrir quais são os serviços que estão rodando e por aí vai. Bem lembrado dessa questão do roteador, porque exatamente esse é um grande problema hoje na internet de falha, de vulnerabilidades nos roteadores, que fica um alvo fácil para os usuários irem lá e atacarem, e aí trocarem o DNS ou coisa parecida em relação a isso. Além das questões que você comentou aí de procedimentos padrão, que a gente usa no Pentest convencional e no Pentest para ambientes específicos, que basicamente a gente começa pelo mesmo jeito, mas no ambiente específico tem algumas coisas que são características do ambiente. Por exemplo, a questão de tentar ou extrair e analisar o firmware, como você comentou, isso é uma questão comum aí. Eu analisando, fazendo a engenharia reversa do firmware, eu consigo descobrir algumas vulnerabilidades ou pontos vulneráveis do equipamento. Então, uma forma de ataque eu poderia ter em relação ao ataque. Outra coisa é a parte de engenharia reversa do próprio hardware. Se eu consigo analisar o hardware, saber se tem algum item que não me atende ou que não funciona corretamente, ou que tem uma vulnerabilidade, um chip ou um dispositivo que é vulnerável, aquele é um ponto de entrada que eu poderia usar para fazer aquele tipo de ataque também, nesse ponto. Outra questão comum, que também é um ponto que deve ser analisado, é que esses dispositivos normalmente trabalham conectados em rede sem fio. Eles não estão ligados normalmente em rede cabeada. E também é uma vulnerabilidade que eu poderia capturar os dados, replicar os dados para ver como é que eles se comportavam e aí ver se tem alguma reação diferente do dispositivo. Isso também é um item que também pode ser usado como um ambiente de pentest. Então, tem algumas questões que a gente... O RFID, por exemplo, é um outro caso, o NFC, o Bluetooth, tudo são pontos que têm que ser observados que em ambientes convencionais não é, ou não funciona assim, ou não teria essa questão. Então, esse é um ponto importante. Eu queria só lembrar ao pessoal que a gente tem perguntas. Quem tiver perguntas aqui para o nosso WebCash, o SecurityCash, tem um ícone de perguntas aí, pode mandar para a gente. A gente responde aqui ao vivo, quem tiver disponível aqui. O Martinelio, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de engenharia reversa. Muitos fabricantes colocam disclaimers nos seus produtos dizendo que é proibido a engenharia reversa. Aí seria um caso que eu não poderia fazer a engenharia reversa para isso? Ou poderia? Como é que é isso, juridicamente? Olha, a engenharia reversa, em termos práticos, seria desmontar o aparelho e entender seu funcionamento. Só que dentro dessa lógica na programação, você entende também o aspecto, muito além do funcionamento, toda a questão da natureza do programa. Então, assim, mas eu não tenho hoje no Brasil um cenário desenhado para tutelar, ou seja, para proteger esse tipo de atitude, ou seja, de prática, que é a engenharia reversa. Então, eu não teria, isso não seria um crime, em princípio, a lei Carolina Dick, não seria. Uma violação de direito autoral também não seria. Eu não estou fazendo cópia, nem estou oferindo vantagem financeira em cima disso. Então, assim, para fins, obviamente, o que eu sempre digo aqui, tudo depende da finalidade. Qual é a sua finalidade em explorar, em fazer engenharia reversa? Em crime, muito provavelmente você não vai incorrer. Mas, de repente, algum dano, pode ser que você habilite o proprietário do programa a, por questões, ele ter feito constar o disclaimer, a questão daquele aviso, não deixamos, ou o termo de uso, não permitir essa prática, você vir a responder por algum tipo de ato ilícito, digamos assim. Entendeu? Agora, nada impede também que esse termo de adesão, que é o termo de uso, ou seja, ele é um contrato de adesão, ele seja declarado abusivo de alguma forma. Mas, assim, realmente eu pergunto a finalidade. Qual a finalidade de se fazer engenharia reversa no programa? Entender o seu funcionamento. Isso tem um lado positivo. Você pode ver que o programa, ele está te espionando, ele está coletando seus dados, sem que isso esteja explícito, né, no termo de uso, ou até mesmo no disclaimer. Então, você descobre que o programa tem essa prática, e aí você, quem está habilitado a ir atrás da empresa e requerer um dano moral, por exemplo, ou um dano material, ou qualquer outro tipo de defesa dos seus direitos. Porque estão roubando, digamos assim, né, furtando a sua informação. Como no caso das smart TVs da LG, que foi comprovado que eles enviavam dados dos usuários, o hábito deles de ligar e desligar os arquivos que estavam no HD externo. Então, essas questões são muito delicadas. Mas, em princípio, não se teria nada que impede, né, é o que impeça a engenharia reversa em programas, para se revelar de forma que ele funciona. Mas aí eu tenho uma dúvida, Gilberto. Eu, particularmente, quando eu fiz, né, quando eu tive a oportunidade de fazer engenharia reversa, eu não chegava a ser efetivamente na linha de código. Tem alguma engenharia reversa que chega a esse tipo, a essa profundidade? É possível você pegar o Assembler, né, do firma. Você não tem o código do firma, mas você pode... Alguns dispositivos permitem que você leia o firma que está gravado numa EPROM ou numa Flash, e você consiga decodificar e entender o que ele está fazendo, o que ele está funcionando. Foi assim, por exemplo, com o DVD, quando o cara quebrou o código DVD, ele entendeu como é que era o código de pictografia e fez a quebra. Tem outros exemplos dessa natureza deles também, que pode também ser feito dessa forma. Alguns dispositivos têm proteção contra esse tipo de análise. Tokens, por exemplo, aqueles tokens bancários. Se você abrir o token, ele está programado para que toda a sua memória seja limpa. Ele não fica nada, apaga toda a memória, precisando evitar que um atacante ou alguém faça um engenharia reversa para que ela se entenda como o processo funciona, como aquele processo funciona. Então, tem algumas proteções que alguns fabricantes fazem ou utilizam em relação a isso. Eu acho que, assim, um caso que me lembrei aqui, uma memória engenharia reversa, que depois foi declarada ilegal, não sei quem lembra, o primeiro Macintosh que foi lançado no mundo, aquele branquinho com a telinha preta e branca, teve um brasileiro que fez uma mega engenharia reversa, que ele lia as entradas e saídas dos chips, e foi o primeiro clone que foi feito do Macintosh, que foi brasileiro. Depois ele foi proibido, e aí acabou de ser vendido. Mas ele conseguiu fazer um clone que funcionava exatamente como aquele primeiro Macintosh que a Apple lançou. Eu acho que é um exemplo de uma engenharia reversa mega profunda, ele conseguiu clonar sem conhecer nada do sistema interno, absolutamente lendo, jogando sinais nas portas do chip de processamento e pegando de volta o que saía do outro lado. E aí depois ele projetou um chip que se comportava da mesma forma daquilo lá, que também foi um grande desafio da técnica, disso aqui. Professor Gilberto, essa questão da engenharia reversa, eu consigo fazer também com que o software pule aquela autenticação. Por exemplo, um programa se instala e ele pede o número serial e pede a autenticação, que é um código de autenticação. Você insere depois do número serial. Eu consigo fazer, pela engenharia reversa, ele pular essa parte e gerar um novo executável, não consigo? Consegue. Se você conseguir fazer ou apagar aquele pedaço do código ou inserir uma instrução que faça com que ele pule uma parcela do código e vá direto para a execução em si, e é possível fazer esse tipo de alteração no código SIM nessa situação. Então, olha só, se eu fizesse a engenharia reversa e gerar um programa, por exemplo, um CorelDRAW da vida, que ele se instale sem que seja necessário o código de número serial ou o código de autenticação, aí ok, posso literalmente estar incorrendo na violação de direito autoral. É por isso que eu falo, é sempre a finalidade do que você está fazendo. Em essência, de forma ontológica, a engenharia reversa não te geraria, não geraria nenhum ato ilícito, nenhum crime, nem nada. Mas se você fizer com outra finalidade, aí realmente você pode vir a responder em algum processo de alguma forma. Não necessariamente, né? Quando eu vejo esse negócio de engenharia reversa, a primeira coisa que me vem na cabeça é a gente ver no mundo dos videogames e dos celulares, mas aí a gente tem alguns exemplos recentes de cara que, aqui não é nem aqui no Brasil, foi fora do Brasil e os caras se complicaram puramente por ter feito engenharia reversa. Dois casos que eu consigo, que eu posso acertar, é o cara que fazia, não vou lembrar o nome dele agora, mas tinha um cara que era famoso e ele fazia os exploits para fazer o destravamento do Playstation, do Playstation, né, da Sony, e o cara fazia, eles lançavam, eles pegavam e lançavam de uma maneira de extravar, lançavam e lançavam de uma maneira de extravar. Até que um dia a Sony pegou, entrou, processou o cara, deram uma dura e quando você ficou sabendo, o cara simplesmente jogou a toalha e falou, não, não vou mais extravar, não sei o quê. E todo esse processo de extravamento, tanto de videogame, quanto para conseguir root, ou no caso jailbreak do iPhone, ele é basicamente engenharia reversa. Os caras pegam o sistema operacional, vão fazendo engenharia reversa até achar uma falha que ele consiga explorar para pegar e conseguir acesso privilegiado ao sistema. E o outro caso que também é, que eu conheci também, tinha um outro cara que também fazia, um outro hacker famoso, que fazia jailbreaks para o iPhone, e que também andou levando uma dura da Apple, há um tempo atrás ali, e o cara pegou e jogou a toalha, porque, mesmo fora do Brasil, não é só aqui no Brasil, não, mesmo fora do Brasil, dependendo da situação, dependendo de quem você incomodar, claro que você vai se defender, mas dependendo de quem você incomodar com o jailbreak, ou com a quebra da engenharia reversa que você quiser, você pode acabar, os caras acham uma maneira de complicar a sua vida. Nessa questão ainda de testes, de ambientes de IoT, uma coisa que realmente me deixa assustado é que a gente tem visto aí nessa questão de automóveis, que esse tipo de vulnerabilidade pode levar realmente à morte das pessoas, acidentes de carro, então, ou seja, é uma coisa que me parece que tem que ser um pouco, tem bastante bem analisada, testada, porque a gente não está saindo agora, a gente está saindo de uma área em que, tudo bem, é um programa de computador que permite que acessasse os seus dados, tenha os seus problemas em relação a isso, mas outra coisa é quando você começa aí para ter a computação embarcada, que aí você está mexendo com dispositivos mecânicos, aí pode ser um elevador, pode ser um avião, pode ser um automóvel, e aí você tem o problema de dano físico às pessoas, ao patrimônio, então, essa é a questão importante, ou seja, que na questão do Pentest ele tem que ser feito tanto na questão do que a gente já conhece, servidores, roteadores, dispositivos, como também no ambiente de dispositivos móveis e outros tipos de equipamentos, porque isso pode acontecer. o Gustavo lembrou muito bem aí da questão dos dispositivos médicos, isso também, hoje em dia, cada vez mais, os dispositivos médicos têm inteligência, computação embarcada, e a pergunta é, até onde isso pode levar ao risco o paciente nessa situação? É, e esse caso dos carros é um troço que preocupa, que preocupa, até saiu recentemente uma notícia que os caras conseguiram hackear um carro, acho que não lembro de qual fabricante, que era da Toyota, não lembro qual foi, e eles conseguiram, oi? Da Jeep, da Dodge, e eles conseguiram acesso completo ao carro, o cara podia fazer o que quisesse, podia frear, podia mudar o caminho do cara, levar o cara para cima e para baixo, ou seja, muito em breve vai ser possível, os hackers vão poder sequestrar as pessoas, o cara está no carro, está indo para tal lugar, ele consegue pegar, alterar o caminho que o carro vai, levar o carro para onde o cara quiser, ou até mesmo isso, provocar acidentes, com paradas abruptas e tal, mas é bem essa questão, eu vi um estudo a respeito disso, dos testes que está do Google, já está conduzindo testes há bastante tempo, já com carros autônomos lá nos Estados Unidos, e de todos os acidentes que o carro se envolveu até agora, todos eles a culpa foi do humano que estava, ou o cara que estava dentro do carro mexendo uma coisa que não devia ter mexido, ou foi batida de carro de fora que estava sendo dirigido por humanos, óbvio, não por cachorros, e aí a culpa foi por causa da terceira pessoa, só que o problema é esse, a partir do momento... com a Ana Maria Braga tem a ver com isso, né? É, exatamente, eu me lembro que ela foi lá e meteu a pata quando era para meter, e aí assim, só que o problema é bem esse, a partir do momento quando isso começa a se popularizar e começa a se tornar mais do que uma ideia, uma realidade, como tudo na vida e sempre foi assim desde que eu entrei nessa área, tudo que existe de novo vai começar a ser testado, vai começar a ser testado, vai começar a ser testado. E pela natureza, como eu citei anteriormente, pela natureza desses sistemas embarcados, às vezes, é muito comum e às vezes é muito mais fácil você conseguir ataques, atacar esses sistemas do que sistemas comuns. Para mim, a grande diferença nessa história é que, mas isso é só um, durante um tempo, entendeu? Não é, não vai ser assim para sempre. Hoje em dia, daí você me pergunta assim, mas peraí, Alberto, se é mais fácil você atacar? Esses sistemas embarcados e esses dispositivos? Por que os hackers atacam normalmente só os computadores e não atacam esses dispositivos? A questão é bem essa quem você está definindo de hackers. Porque os hackers, hackers, de verdade, ele vai atacar o que ele precisar atacar. Ele vai seguir esses passos que eu acabei de citar no início e ele vai descobrir a vulnerabilidade, porque o hacker vai pesquisar essa vulnerabilidade. O grande problema é que de 100% dos ataques, 80% ou 60% não são feitos por hackers. São pessoas com algum conhecimento que estão usando ferramentas de hackers. E não existem, hoje, efetivamente, distribuídas em massa, ferramentas para você atacar esse tipo de dispositivo. se você quiser achar uma vulnerabilidade, você vai ter que achar a vulnerabilidade. Não é incrivelmente difícil? Não, não é incrivelmente difícil, como eu citei. Às vezes, na grande maioria, isso é até mais fácil de você achar a vulnerabilidade. Mas não é todo mundo que tem o conhecimento que precisa para achar essa vulnerabilidade. Embora ela seja razoavelmente trivial de ser descoberta, não é todo mundo que tem. Mas, como eu estava falando, isso é uma questão de tempo. A partir do momento que um sistema se populariza e ele começa a ter uma grande penetração, uma grande distribuição e existe um mercado para isso, as ferramentas vão começar a cair na internet e daí, depois, vai ter uma ferramenta específica para atacar um nicho específico. Entendeu? Então, por exemplo, como eu citei, você começa, todo ataque se resume a isso. Você vai procurar atacar protocolos de rede, você vai procurar atacar protocolos do software, as portas, você vai procurando brechas até que você encontra. Você vai tentar conduzir ataques procurando brechas de mal feitas na programação, então, você vai tentar fazer buffer overflow, tentar explorar esse tipo de brecha e nesse tipo de software, nesses sistemas embarcados, é muito comum você achar essas falhas porque elas são sistemas mais simples, eles são feitos para rodar, para fazer uma única coisa, mas quanto mais eles são usados, mais importantes eles se tornam. Então, não importa se o sistema operacional deles é simples ou não, eles têm uma função que despertou interesse em alguém para explorar essa falha. Uma coisa que piora isso bastante, que até a gente comentou aqui no começo, é que esses dispositivos, primeiro, são limitados por rádio, então, a criptografia se tem, é muito frágil, raramente tem até, criptografia de transporte, e uma coisa que é mais grave é que raramente esses são atualizados, então, quando você tem um dispositivo dessa natureza, ele tem a vulnerabilidade e ele é distribuído em massa, dificilmente, ou em geral, eles vão ser, vão receber algum tipo de atualização, e aí, uma vulnerabilidade que existe já há algum tempo, vai continuar existindo nela há um monte de tempo, então, vai ficar nessa situação, então, isso é uma questão bastante importante que pode, assim, que gera um efeito catastrófico e multiplicador que é complicadíssimo, né, para lidar com isso. Isso aí. E algum comentário antes? Então, para finalizar, então, assim, não tem, embora, a, embora seja diferente você executar pen-testes em dispositivos embarcados, não é exatamente, uma, você não, não existe uma, uma ferramenta específica, diferente, por exemplo, é, para quem conhece, o MetaSploit é uma excelente ferramenta para você conduzir pen-testes em qualquer dispositivo de embarcada que você quiser, é, câmeras, IP principalmente, o MetaSploit já tem até módulos específicos para tentar, é, atacar câmeras, câmeras IP, então você vai usar os mesmos softwares, as mesmas ferramentas que você já tem, entendeu? Vai usar ferramentas como o Nmap, vai usar ferramentas como ele, o, o, o MetaSploit, o próprio SQL Nmap que nós estávamos falando na semana passada, porque, eu vou, por exemplo, se eu não me engano, eu tenho quase certeza absoluta, há um tempo, não sei se vocês ouviram falar um tempo atrás, foi a descoberta que tinha uma vulnerabilidade, não sei se ainda tem, por isso não, nas bicicletas do Itaú, naquelas laranjinhas que eles deixam para o pessoal, se eu não me engano, eu tenho quase certeza absoluta que a vulnerabilidade que o cara achou era a SQL Injection, porque as bicicletas, elas estavam ligadas a um sistema web que era simplesinho, que o Itaú botou no ar e não prestou muita atenção, e o cara achou uma falha extremamente simples, eu me lembro de quase certeza absoluta que era um tipo de SQL Injection que ele fazia no sistema web, e o sistema web mandava o comando para abrir o travamento da bicicleta. Então, na verdade, você vai usar as mesmas ferramentas que você já tem de maneiras diferentes. Como eu disse, o MetaSploit é uma baixa ferramenta para isso, desde que você saiba usar, e o MetaSploit efetivamente não é uma ferramenta muito simples de usar, mas a partir do momento que você sabe usar ela e você entende os conceitos por trás dela, você consegue achar qualquer vulnerabilidade em qualquer dispositivo. Então, se eu tivesse que deixar especificado uma ferramenta que você pode usar para fazer os pen testes, você pode procurar nos dispositivos na sua casa ou mesmo na tua empresa, eu recomendaria especificamente essas, o SQL Map, o MetaSploit, o Enemap, também, como o Gilberto citou, você pode usar algumas ferramentas que procuram vulnerabilidades em redes wireless, porque boa parte desses dispositivos eles se conectam via wireless, você conseguir achar uma vulnerabilidade na conexão wireless dele, você já, dependendo, você já atinge o teu objetivo. E vale a pena citar, sim, que existem dois tipos de, existem tipos diferentes de comprometimento, mas você pode, em caso de empresa, principalmente, quando a gente está falando de câmera IP, um hacker pode tentar comprometer, você tem que checar isso para ver se você mesmo não consegue comprometer, para ele ter acesso às imagens que você tem lá, ou simplesmente, ataques de DOS também existem para dispositivos desses embarcados. O objetivo é simplesmente tirar a câmera do ar, por exemplo. Então, por exemplo, um grupo que queira invadir uma empresa, queira roubar uma empresa, e sabe que as câmeras, eles usam as câmeras de peso em determinado fabricante, pode contratar um hacker, vai pagar 500 reais para o cara para ele tirar as câmeras do ar. O cara conduz um ataque simples para tirar as câmeras do ar, e quando eles vão lá, invadem a empresa e fazem a festa lá dentro. Então, é como a gente sempre diz, você tem que testar a sua rede antes que alguém teste por você. Então, ou você vai lá, se você tiver um pessoal técnico para fazer, ou você mesmo vai lá e faz, ou você vai lá e contrata alguém para fazer, antes que você descubra de um jeito mais triste, que ela está vulnerável. Esse é um problema, sobre essa situação. Gustavo, só voltando à questão dos contratos, quem se dispõe a prestar esse tipo de serviço também tem que ter, tem que estar coberto pelo aquele contrato, dizendo qual é a finalidade, que ele vai fazer um teste de penetração para avaliar a segurança, especificamente para aquele ambiente também, Sim, quando você vai fazer um tipo de pentesting de forma a relatar, de forma, assim, na propriedade de alheia, é necessário que você faça isso por escrito, tenha uma autorização prévia antes de realizar. Mas agora, nada impede o que já aconteceu no Brasil, é o caso, por exemplo, das bicicletas do Itaú, de alguém descobrir uma falha e mostrar essa falha, porque a falha realmente era muito grave, e aí, então, pedir para a empresa entrar em contato para que ele possa mostrar a falha e, então, de repente, até ser remunerado por isso. Nada impede que você explore um sistema, identifique uma falha e queira, efetivamente, alferir renda em cima disso. Isso é o caso dos ataques zero day. Você descobre, você vai vender, enfim, até na questão do Stuxnet foi feito assim, o segundo relato ao governo americano comprou, não sei quanto, 22 ou 23 a tax zero day para poder utilizar no dia do Stuxnet. Então, mas agora, via de regra, se você não quer se complicar e quer fazer algo assim, então você tem que ser contratado para essa finalidade e esse contrato tem que dizer as ações que você vai realizar. Mas isso não te inibe de poder estudar o ambiente daquela empresa, identificar falhas e a edição é sua, se você vai querer entrar em contato ou não. O professor Gilberto falava comigo esses dias, o Kevin Mitnick abriu uma empresa, quem não conhece o Kevin Mitnick, foi, na nossa opinião, um dos três maiores hackers do planeta, tem um livro que é O Guerreiro Digital e o Samurai que narra a história dele, é muito interessante porque realmente o cara foi um engenheiro social muito forte, e muito bom tecnicamente. ele abriu uma empresa em que ele intermedia essa negociação. O hacker identifica a falha, conta para ele, ele entra na empresa e fala, cara, identificamos uma falha, a pessoa vai querer receber um valor e aí ela vai o que? Vai falar a vulnerabilidade e receber o valor. O Kevin Mitnick ele faz essa intermediação, mas no Brasil a gente não tem uma empresa assim, o que eu estou falando é que nada impede que você explore e procure a empresa para receber algum dinheiro. Desde que não seja na forma de extorsão, nesse caso. Exatamente, não é em chantagem, nem em forma de extorsão, não é desse tipo. Lembrando aqui também, Azevedo, sobre ferramentas, o Shodan também é uma ferramenta de busca, de vulnerabilidade, até dispositivos vulneráveis na rede também. Lembrei agora aqui do Shodan, é uma forma, uma ferramenta que tem esse tipo de objetivo também de buscar essas situações. Vários testes, várias empresas como a Capra Sky, a própria HP, tem relatórios indicando a quantidade imensa de dispositivos IoT ou dispositivos de computação, que tem a computação embarcada, que tem esse tipo de vulnerabilidade ou que podem afetar. Então, essa é uma preocupação que eu acho que realmente para frente agora a gente vai ter que ampliar o leque do pre-test e não ficar só na questão do ambiente de computadores, desktops ou mesmo servidores. Você tem que lembrar que agora a computação está em torno da gente, não é só o nosso computador que está na nossa frente. Tem outros computadores que também precisam do mesmo tipo de análise de vulnerabilidades e de cuidado na hora do seu desenvolvimento e da sua atualização. Nós estamos aqui indo já para os nossos minutos finais, faltando aqui um pouco mais de sete minutos para a gente encerrar o nosso webcast de hoje, falando sobre pre-test em ambientes específicos. Eu queria deixar alguém com um comentário final antes da gente passar para os nossos encerramentos oficiais. Antes disso, até tem uma pergunta aqui do livro, Gustavo, é sobre exatamente do Michel, está perguntando que a gente poderia repetir o nome do livro citado. Então, você pode repetir, Gustavo? O livro é O Guerreiro Digital e o Samurai. Deixa eu ver se eu acho que estou procurando aqui para mostrar aqui na... Deixa eu pegar se eu acho que tem mais dúvidas. É um livro antigo, eu tenho mas não está aqui, está na minha sala no IFES, lá. Não tenho o que encontrar aqui. Estou tentando deixar aqui também, lá. Lá. É porque ele tem vários livros que... Mas a história da caçada, né, que o japonês fez, para prender ele, é nesse livro que fala O Guerreiro Digital e o Samurai. que é o Shimomura. Shimomura, exatamente. Não encontrei aqui, deixa eu ver se eu fiz uma outra pesquisa aqui, diferente. Ah, rapidinho para a gente poder... Ah, não é? Não é? Não é? Não é? É, não encontrei aqui. É, não tem. Eu não achei aqui, já está quase no final. Tem aquele filme de operação Checkdown, né? Checkdown 2, exatamente. São três filmes, é o Operação Checkdown 2 que exatamente conta a história do... dessa caçada, né, do Shimomura com o Mitch, que, né, essa... então, esse... essa história conta como é que funcionou, como é que foi, e aí tem um pouco de rolinho de ano também no negócio, né? Mas... Mas é massa o filme, eu já vi, é muito legal. É, é muito legal. Eu... até falo com os meus meus alunos, né, mostro pra eles lá também, a gente vê o filme no... no... lá na sala de aula e comenta um pouco, discute como é que é o processo aí da... da história do livro, né, do que conta as histórias. São dois livros, na verdade, eu tenho aqui, deixa eu... eu vou encontrar e mostrar como é que... tem os dois livros aqui e é pra mostrar a ideia. Enquanto isso, pessoal, vamos passar pra... já estamos nos minutos finais aqui do nosso cast, vamos... os comentários lá das notícias do dia, dessa semana, como é que... do último quinzena, notícias importantes da área de segurança da informação. Vou começar com o Azevedo, né? Qual foi a notícia que você pode destacar, Azevedo? Olha, a notícia é que eu vou destacar, vou destacar duas notícias porque eu vou destacar uma por mim e uma pelo... pelo... que não tá aí. Aqui eu fiquei impressionado foi que o mundo muda, 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 mas continua sempre o mesmo. Depois de todo aquele rolo que o pessoal tem acompanhado, do Ashley Madsen, que vazaram os dados, não sei o quê, bipi, bapá, na semana passada agora os caras pegaram as senhas que estavam a princípio, acho sempre essa, ah, elas estavam criptografadas. Não estavam criptografadas, até a gente falou sobre isso em um dos que eu não lembro qual foi, hash não é criptografar e as senhas não estavam criptografadas, elas estavam com hash e era um MD5 ainda. Resultado, eles quebraram 11 milhões de senhas em 10 dias, se eu não me engano. E o que mais me chamou a atenção é que as coisas mudam, mudam, mas continuam as mesmas. E as senhas mais comuns, as cinco senhas mais comuns são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, daí depois tem outro lá que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, cara, não adianta, as pessoas não aprendem. Praticamente todo site que você entra, você vai fazer um cadastro, alguma coisa, tem lá, coloque cadastro e senhas fortes, cadastro e senhas que envolvam números, letras, não sei o que, que não sejam óbvias, não sei o que, blá, blá, blá. E a senha mais usada, a senha mais famosa era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, vou pegar a notícia que o Alcion com certeza iria comentar se ele estivesse aí, não posso deixar de falar. Cara, a Microsoft está metendo o pé na jaca com esse Windows 10, mas metendo o pé na jaca valendo. Recentemente a gente ficou sabendo que além de todos aqueles problemas que já existiam de privacidade, descobriu-se que o Windows 10 é um imenso Keylogger porque ele loga e manda para a Microsoft absolutamente tudo que você digita no computador vai, ele faz o upload para o servidor da Microsoft não só do que você digita mas do que você clica das coisas por onde você navega. Então, é um trajano. É um trajano. Só que, como se isso tudo não fosse suficiente, eles estão fazendo o download automático do Windows 10 nos contadores com o Windows 7 e Windows 8. Então, assim, sem você pedir você dizer ó, eu estou pensando em instalar nada. Quando você menos perceber ele vai lá e usa a banda da pessoa baixa usa o espaço em disco lá só em 6 ou 7 GB do disco da pessoa e quando vai ver porque ela já baixou ó, aqui está pronto Windows 10 aqui e até falei para o botei no meu Facebook esse dia atrás que cara, nos próximos passos eles vão começar inserir bug maluco no Windows 7 ou Windows 8 daqui a pouco eles vão forçar o próximo passo não tem mais nada o próximo passo é forçar a instalação arbitrariamente ó, putz, vai fazer acabou não quero nem saber de uma certa maneira até eu citei isso no Security Cash eles já estão meio que fazendo porque boa parte desses recursos de entre aspas de que é uma é uma funcionalidade de com espionagem junto, né já foram liberados como atualização com Windows 7 e Windows 8 que as pessoas foram lá atualizaram e a grande maioria nem viu, né então essas foram as que me chamaram a atenção que o cara é incrível como o mundo muda muda mas continua o mesmo Legal Gustavo sua notícia dessa semana Alô, Gilberto falhou Bom, a notícia dessa semana que eu tenho para informar é que tramita na Câmara dos Deputados uma proposta que obriga as operadoras de telefonia fixa e móvel a pagar uma multa de 10 mil salários mínimos em caso de danos resultantes de não garantir a privacidade de seus usuários é o projeto de lei número 671 de 2015 do deputado licenciado William Wu é um projeto porque como a gente já discutiu aqui várias vezes no Secret Cast a maioria dos dados que trafega na internet trafega de forma de texto claro e as conversas telefônicas também inclusive voz sobre IP que é pacote de dados então esse projeto vem o que? responsabilizar as empresas de telefonia que não assegurarem a privacidade de seus usuários mas isso gente pode parecer nossa mas vão multar o que vai acontecer na verdade existem várias técnicas que eles podem adotar para que isso não para que a privacidade não seja violada como a utilização de criptografia por exemplo então esse projeto de lei na verdade essa lei se for aprovada publicada e entrar em vigor ela vai o que? fazer com que as empresas criem mecanismos que assegurem a privacidade de seus usuários então assim eu vejo esse projeto de forma muito positiva dado toda a denúncia que o Snowden realizou de todas as formas então é bom assim vou até acompanhar ele agora pelo site da Câmara essa era a minha notícia de hoje legal obrigado Gustavo bom eu achei aqui deixa eu compartilhar aqui a tela o livro na verdade são dois livros deixa eu pegar aqui esse esse aqui estão vendo estão vendo aí então são dois livros esse livro da esquerda é o livro os dois contam a mesma história o pirata eletrônico e o samurai que conta a história da captura do Michinik pelo Shimomura mas pela ótica do Michinik então contada pelo Michinik então é até muito mais divertido esse livro de você ler porque conta uma história que tem um pouco mais de bastidores das coisas e tudo mais e tem um outro livro que é esse da direita que é o do Shimomura mais o John Markoff que é um jornalista do New York Times se não me engano que conta a mesma história pela ótica do Shimomura que é um livro um pouco mais formal não tem muita mas os dois livros são bem interessantes você conta uma história quem quer conhecer um pouco mais do rativismo da história do rativismo tem inclusive nesse da esquerda tem histórias divertidíssimas de ataques ataques a centrais telefônicas a história famosa do Porsche Amarelo que o cara ganhou lá na promoção da Rádio FM então é bem interessante para quem quiser então é esse aqui o Pirata Eletrônico e o Samurai Jeff Goddell e depois tem o Shimomura e o John Markoff contra-ataque são livros um pouco mais antigos mas acho que encontram por aí no mercado para isso aqui muito bem voltando aqui a nossa notícia a notícia que eu separei para a gente comentar hoje tem tudo a ver com o Pentest que a gente falou que a montadora Fiat Chrysler acabou de anunciar um recall de mais de 7.800 SUVs exatamente para o problema de falha de software o software tinha uma vulnerabilidade eles estavam com problemas inclusive o Jeep Renegade do ano 2015 também tem esse problema aqueles que tem telas touchscreen tem que ir a funcionária na verdade é só colocar um pendrive no local do pendrive o software do pendrive vai atualizar para supostamente acabar com essa vulnerabilidade então quem tem aí carros da Fiat Chrysler principalmente do Jeep Renegade a Chrysler fez um recall agora essa semana passada para esses carros exatamente por uma por uma vulnerabilidade identificada nos carros dela lá bom, estamos já com os minutos finais aqui queria abrir então para o Alberto e o o Martinelli se despedirem aí para a gente poder então encerrar o nosso webcast de hoje Alberto bom pessoal foi um prazer novamente estar aqui com vocês é sempre muito gostoso o Secretive porque ele é quase um bate-papo a gente bota o tema o pessoal vocês é quem define o tema vocês votam e a gente conversa a respeito desse tema então é um prazer estar aqui com vocês na próxima a gente vai estar aqui junto é... isso aí Gustavo pessoal obrigado pela audiência mais uma vez obrigado pela participação daqui a pouco a gente vai colocar os temas para votação no próximo Security Cast espero que vocês tenham gostado da discussão eu achei bastante interessante falar do Pentest não só de forma lógica como de forma física também então qualquer dúvida pode comentar lá no mural e quem quiser por favor se inscreva no canal e deem joinha no vídeo para a gente poder usar cada vez mais o YouTube como ferramenta do Security Cast mesmo então boa noite e até a próxima muito obrigado valeu pessoal boa noite para os meus amigos que compartilharam com a gente comigo aqui no Security Cast o Roberto e o Martínez infelizmente o senhor teve um problema técnico lá de energia lá no local que falou não podendo participar do nosso webcast para cá queria agradecer a todos que estão nos assistindo agora com a audiência e também quem vai nos assistir depois no offline obrigado aí pela audiência também agradecer pelas mensagens de participantes que enviaram aqui para a gente nessa situação e aí lembrar da nossa página oficial www.securidecast.com.br o Facebook no facebook.com.br segcast e no YouTube youtube.com.br segcast lembrando que no emastres no emastres.com.br barra perfil barra securidecast e no SoundCloud soundcloud.com.br tem o áudio então quem não quiser assistir ver o vídeo quiser baixar um podcast lá no SoundCloud tem o áudio desse security desse security aqui a gente vai estar agora nesse dia de 14 o próximo security no dia 28 conta aí com a opinião de todos aí para a gente poder escolher um tema legal para o próximo security que tem lembrando também que a gente tem uma novidade no security agora a gente está gravando semanalmente o security news que é um resumo das notícias de segurança mais importantes da semana primeiro aí o Alberto gravou ficou bem legal quem quiser está lá no nosso canal também quem quiser acompanhar e no mais até o próximo security no dia 24 28 28 de outubro de setembro na verdade para isso valeu pessoal obrigado mais uma vez boa noite obrigado pela audiência e até o próximo security valeu está ao vivo ainda hein e até o próximo Obrigado.